Bom, Sandra e Bruno, estão preparados? Não, mas tem que ser. Sente-se corajosa? Sempre. Dura. E a sua bata, onde é que está? Olha, vós, agora não há tempo. Quem é que decide que não há tempo nesta casa? Ah, vós, eu já... Ah, não me ponha aí. O melhor é irem buscar a bata. Eu já estou cheio. Os dois juntos. Aí a gente fica cansado. Não podemos gastar energias? Sim. Caralho. Está à voz assim? Gosta mais? Muito melhor. Pois, está bem. Preparados? Sim. A vossa missão começa agora. Uma nova estratégia. Como é que o Bruno vai sobreviver sem o seu cap? Vou perder as forças por causa do bora. Alguém me apanha? Olha só. Já está amarrada. Vai, gás, 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 gás. Não consegui patamar. Põe a estratégia. Vai, vai, vai. Agora aqui. Vem da salta. Vem da salta. Vem da salta. Vai, vai, vai. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Tempo. E o patrão, como conseguimos? Foi muito fixo. Conseguiram e com um tempo extraordinário. E aí a voz, não posso trocar a perna, amagar.